A TVE apresenta uma série de documentários realizados por cineastas indígenas. É a mostra Vídeo nas Aldeias, um retrato atual e contundente da realidade dos índios no Brasil. Nesta segunda, onze e meia da noite, Bicicletas de Nanderu, um mergulho na espiritualidade dos indiá-guarani. Terça, o amendoim da totia. No Mato Grosso, o ritual panará da colheita do amendoim. Quarta, duas aldeias, uma caminhada. No Rio Grande do Sul, a luta dos indiá-guarani para preservar sua cultura. Quinta, Sangradouro, uma história de luta e resistência chavante no centro-oeste do país. E Desterro Guarani, a visão dos indiá-guarani sobre o massacre de seus antepassados e a perda do território na região das missões no Rio Grande do Sul. Sexta, as voltas do Kene, o resgate da simbologia de uma nação indígena no Acre. Primeira Jornada da Diversidade, mostra vídeo nas aldeias. De segunda a sexta, onze e meia da noite. Aqui na TVE. Aqui na TVE.